Primeiro domingo da quaresma e reze as tentações de Jesus. O evangelho que a gente vai ler, refletir, rezar, em todos os lugares do mundo, é Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Jesus é levado até o deserto e é tentado. Olha que interessante, ele é tentado. A gente fala, mas como que pode o próprio Deus ser tentado, o próprio Filho de Deus ser tentado? É, Jesus é tão homem e tão Deus ao mesmo tempo. Ele é totalmente homem e é totalmente Deus. É isso que está a beleza, que nós chamamos da beleza da encarnação. Deus se encarna, Deus toma a nossa carne, passa a ser humano totalmente, igual a nós em tudo, menos no pecado. E se ele é igual a nós em tudo e menos no pecado, ele também sente tudo o que nós sentimos e sente as tentações. E falar das tentações de Jesus é falar das nossas tentações. Porque o diabo tenta Jesus durante três vezes. Três vezes. Três vezes o diabo insiste. Três vezes o diabo oferece pra Jesus todas as benesses, todos os benefícios de que ele poderia ter. E sempre são mentirosos, porque o diabo é mentiroso. O diabo é o pai da mentira. A Bíblia chama o diabo de pai da mentira. Então, todas as ofertas que o diabo faz, elas são tentadoras, são prazerosas, são cheias de promessas, mas todas são mentirosas. Todas são mentirosas. E o diabo, então, tenta Jesus em três situações. No poder, no ter e no ser. São as tentações que existem em nós. Olha que interessante a Bíblia fala pra gente, gente. Olha que interessante. A Bíblia tá falando das tentações de Jesus, mas ela está falando ao mesmo tempo pra nós. Porque são essas as nossas tentações de todo dia. São essas as tentações que são nos apresentadas todos os dias. Jesus é levado no deserto, é colocado diante, o diabo leva ele e fala, isso tudo pode ser seu. Isso, se você quiser, você transforma a pedra em pão. E Jesus vai sempre rebatendo, rebatendo as tentações. Olha que interessante. A tentação não é pecado. Jesus é igual a nós em tudo, como homem, menos no pecado. Ser tentado não significa que você pecou. Depois eu vou falar isso rapidamente pra você. Mas vamos lá, são três tentações nossas. São três tentações. E essas três tentações estão cada vez mais atuais. Primeira tentação, poder. Essa é a grande tentação que destrói as pessoas, destrói vidas, destrói nações, destrói tudo. Sensação de querer ser mais, de dizer que é mais, de dizer que é melhor, de dizer que você se coloca por cima dos outros. Ora, a tentação do poder tá ligado com o pecado da soberba, pecado capital da soberba. O pecado capital que você sobe nos outros pra se colocar acima dos outros. Machuca, massacra, pisa nas pessoas. A tentação do poder é a tentação que você quer mandar em tudo, mandar em todos. Olha, gente, a tentação do poder, a tentação do poder, ela acontece dentro de casa. É, é o marido que trata a sua esposa e que trata a sua mulher como se fosse um lixo. Ele quer ter poder porque quer ter poder ali. É nós dentro de casa tratando as pessoas de maneira, como se tivesse poder pra oprimir. Olha, a sensação e a tentação do poder é quando você toma um cargo novo e um cargo de chefia, e aí você quer humilhar as pessoas, você quer massacrar as pessoas. Olha a tentação do poder, é o chefe que vai ali e comete assédio moral com seus funcionários. Tentação de poder somente pelo prazer de estar mandando e de ter o poder sobre os outros. Tentação que deve ser evitada. Jesus fala da tentação do ter. Do ter. A pessoa que quer ter cada vez mais, e pra ter ela rouba, ela engana, ela fala mentira, ela destrói os outros, e ela quer ter, quer ter. E não ter pra usar, ela quer ter simplesmente pra ter. É isso que é o pior do ter. O pior do ter não é o desejo que você tem de ter algo pra se beneficiar, mas de ter simplesmente por ter. E olha que horrível, tem pessoas, tem pessoas que querem simplesmente ter. É bonito quando uma pessoa fala assim, eu quero ter uma casa bonita, eu quero ter um carro bom. Isso é bom, você deve almejar, você deve crescer pra isso, você deve trabalhar pra isso. Mas quando a pessoa, ela humilha as outras, quando a pessoa destrói os outros, simplesmente pelo prazer de ter somente, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Ter, nós devemos ter as coisas pra que as coisas sejam usadas, pra que as coisas possam nos servir. Nós temos coisas pra que elas nos sirvam. Ou seja, eu não posso servir as coisas. E a última tentação, gente, que Jesus sofre ali e Jesus rebate, é a tentação do ser. Ah, as pessoas querem ser cada vez mais, as pessoas querem ser cada vez melhores, as pessoas querem aparecer, as pessoas querem se colocar acima dos outros e querem ser até mais do que Deus. Cuidado que esse é o primeiro pecado. Cuidado que esse é o pecado que fez com que os nossos primeiros pais perdessem o paraíso. o pecado de querer ser mais até do que Deus, de querer ser mais do que Deus. Hoje as pessoas querem ser mais do que Deus e aí o que elas fazem? Elas dizem, nem preciso de Deus. A pessoa que tira Deus da sua vida, que não tem religião, que não tem fé e que faz isso pra sua família, criando a sua família sem fé, sem religião, sem ir à igreja, é a pessoa que diz, eu não preciso de Deus, porque eu somente me basto. Eu me basto. Ou seja, não preciso de nada, não preciso de religião, não preciso de moral, não preciso de fé, não preciso de regras, não preciso de nada. Agora, eu sou a minha regra, eu sou a minha religião, eu sou o meu Deus. Sabe, quando a pessoa deixa de acreditar em Deus, é porque ela acreditou demais nela e ela percebeu que ela não precisa de Deus. Cuidado, cuidado pra que essa tentação de ser mais do que Deus não acabe com a sua vida e não acabe com a sua família. Cuide, cuide pra que não seja tentado, cuide pra que seja tentado, mas seja, rebata todas as tentações como Jesus.